E este é o professor dos novos músicos a chegar Vinte graus pro record Virar-se de quem? O MC de igualidade Vinte graus pro record Virar-se de quem? 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 Amo, tulia moyo, kaza dileha nyumbajaku Tulia moyo, shangu bunda kudanda ula Unyigadila nekadea, malilo Bababa weti nazikabe Olah Är, eviden grosu Wheight, muddy du, kanye Murah, jaluzende nama Onyigadila nekadea, malilo Olah E당agedda, malilo Olah�� ibu-sukupusakako Olahalle ibu-sukupak Sunhi wa zasaikaya Olahle ibu-súkilupak Amém. 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 O Lai Sangue Deixa eu pôner lá agora